Música Você acabou com a minha vida Você me pôs no bebo sem saída Por quê? É isso que eu te amo E me despeço a mentir a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não Não é isso que eu tô Você não sabe quem é amar Você não sabe quem é amor A saca é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, amor Não se malta com o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar solitando Não, 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 assim como você Hoje Hoje eu não volto pra você Hoje Você não vai me convencer Hoje Quando eu chorei por você Hoje Hoje Você não vai pra você Hoje Você não vai me convencer Hoje 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 Eu chorei por você Hoje Você não vai me convencer Nesse exame Que tudo é pra lá Aqui, ó Galera do futebol Camarote Aqui na frente Vamos jogar 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 Bate na barra da mão A gente acabou com a minha vida Você depois no beco sem saída Por que Fez isso comigo A gente acabou com a minha vida A gente acabou com a minha vida A gente acabou com a minha vida O que eu podia tentei fazer Mas não Não adiantou Você não sabe Você não sabe Você não sabe Você não sabe Eu sou que eu sou que te diga E na filha E se vou lá Eu sou que mandou no coração De quem não merece Não vou me enganar Só me dão De quem não Assim como tudo assim Vamos lá Posso Mas eu não bato pra você Posso Você não vai me convencer Posso 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 Mas eu não bato pra você Posso Você não vai me convencer Posso O que eu sou que eu chorei Com você Posso Mas eu não bato pra você Eu não bato pra você Você não vai me convencer Posso O que eu sou que eu chorei Com você Posso E se não Eu sou que eu chorei Com você